Fala pessoal, PG aqui para vocês, ela voltou e voltou com tudo, promoção na loja Espaço Pesca usando cupom de desconto código PG, válido até o final do mês, último dia deste mês de novembro de 2021, vai lá, use o cupom de desconto código PG na sua compra e obtenha mais 5% de desconto aproveita pessoal, valeu, um abraço